Então, em animais mais idosos, geralmente a gente consegue avaliar o que? Coloração de mucosa, que tem que estar sempre rosinha. A questão também da coloração dos dentes, um animal que ele começa a ter um pouquinho mais de ápulo de sujeira no dente, não é legal. Então, um animal idoso, ele também precisa fazer pelo menos limpezinha de dente, de uma, duas vezes por ano. Fazer expressão também sempre dos ouvidos. O ouvidos tem que estar sempre rosinha, nunca perdendo. E um animal, quando ele é mais idoso, ele fica um pouco mais lento do que um animal acompanhado com um filhote. Então, ele tem dificuldade de subir escadas, de subir o degrau. Tem muito animal também, se é de porte grande também, eles costumam, com o avançar da idade, às vezes ter problemas articulares, que a gente também avalia essa questão de eles terem um pouquinho mais de dificuldade para se locomover. Ficam com um apetite um pouco mais caprichoso do que o normal. Começam a rejeitar muitas vezes a ração e querer comer só a comida. E com o avançar da idade também, eles têm trocas, às vezes, de comportamento. Começam a vocalizar, trocam no dia pela noite. Enfim, mas os principais sinais que a gente consegue avaliar num animal que já é idosinho, são esses, a expressão sempre envolvida, fazer a vacinação anual, coloração de mucosa, avaliar comportamento e manter também sempre a vacinação anual em dia, com a vacina polivalente com a da raiva.